Nazaré Onde Maria e José receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre Através deles, o mundo conheceria o escolhido de Deus O Messias E como o anjo de Deus anunciara, Maria logo ficou grávida Por causa do censo romano, José tomou sua esposa E foi com ela registrar sua nova família em sua cidade natal, Belém A estrada de Nazaré para Belém era longa e difícil Especialmente para uma mulher grávida de nove meses Belém é uma pequena vila aproximadamente oito quilômetros ao sul de Jerusalém Ela também está situada sobre montes como Jerusalém Só que num ponto ainda mais alto Naquela época, as pessoas sabiam o que Miquéias havia predito Que o Messias viria de Belém Maria e José tomam então a estrada a caminho de Belém Porque José era descendente da família de Davi Cujos antepassados estavam ligados à cidade de Belém Chegando à cidade, a casa de um parente era o melhor lugar para se passar a noite José então iria para a casa de Davi Uma residência pertencente a outra pessoa, descendente da linhagem do rei Davi Mas por causa do censo, havia muita gente de fora na cidade E eles não conseguiram espaço para se hospedarem na casa dos parentes Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em uma manjedoura numa estalagem em Belém Mas o que significa exatamente uma estalagem numa pequena vila como Belém? Bem, certamente isso não significa ter um prédio formalmente usado com essa finalidade Seria talvez uma casa com um quarto extra para ser alugado numa situação de emergência Como se alguém batesse a sua porta perguntando se tinha um quarto para alugar Você diria, tenho um quarto extra protegido do tempo e com uma boa cama Numa segunda opção, na falta do quarto extra Havia a possibilidade de se encontrar abrigo no porão Que era chamado manjedoura Um local que servia para a estocagem e onde os animais eram recolhidos à noite Embora impróprio para a habitação humana, o calor do corpo dos animais Até ajudou a aquecer aqueles que estavam ali durante o inverno E foi assim que Jesus nasceu na manjedoura de uma casa em Belém Deus, o alegre Pai, enviou anúncios do nascimento de Seu Filho ao mundo Aos pastores, na forma de um coral de anjos Aos sábios, na forma de profecias antigas Reveladas na estrela brilhando ao leste Herodes, sentindo-se ameaçado pelo nascimento de um outro rei Mandou matar todos os meninos de zero a dois anos Maria, José e o pequeno Jesus tiveram que fugir para o Egito Só quando Herodes morreu, anos depois A família pôde retornar à sua cidade, Nazaré 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 A família pôde retornar à sua cidade, Nazaré